Um cabo da Polícia Militar de Alagoas se transforma num super-herói infantil que é o Batman pra levar alegria e apoio a quem precisa na cidade alagoana de Palmeira dos Índios. A repórter Simone Oliveira traz os detalhes pra gente agora. Com máscara e capa, Tiago Rocha deixa de ser o cabo da PM e passa a ser o Batman. O policial visita hospitais, orfanatos e comunidades carentes da cidade de Palmeira dos Índios, que fica na região centro-norte de Alagoas. O trabalho beneficente e solidário é realizado nos dias de folga. Mas os trabalhos voluntários já são realizados há mais de 10 anos, junto com as ações da igreja e também como professor com aulas beneficentes e em cursinhos. A escolha pelo super-herói Batman foi por questão de identificação com o personagem infantil. Segundo Tiago, o Batman é humano, sente as dores e traumas das pessoas, além de vencer as dificuldades. Essa empatia e superação, além da motivação do homem morcego, são as marcas que impressionam Tiago. O que me motivou a desenvolver esse trabalho é a vontade de fazer o bem, de conseguir fazer a diferença no nosso mundo, no meio em que a gente vive e poder influenciar positivamente as pessoas que me acompanham. Eu vejo a importância das redes sociais para que a gente possa usá-la para o bem. Segundo, pelo personagem, pela identificação com o personagem, mas também pela proximidade que ele tem com o público, pelo fato de ser um herói sem superpoderes e conseguir transformar a realidade onde vive. Essa é a principal mensagem de motivação que ele leva, de transformação de vida. Como homem morcego, a primeira roupa usada nas ações foi comprada em 2018. Atualmente, Tiago veste uma réplica do personagem, que foi fabricada no Canadá. O Batman alagoano comprou a fantasia de segunda mão e com parcelas a serem pagas até hoje. A visita do Batman de Alagoas é uma rotina na vida das pessoas da localidade. Eu sempre sou muito bem recebido por onde eu vou, por onde eu passo, nas visitas que eu faço, tanto pelas crianças como pelo adulto que me acompanha. E isso é muito gratificante. Não há palavra que possa descrever e nem dinheiro que pague a sensação de conseguir fazer essa diferença, de passar uma mensagem positiva, uma mensagem de motivação e, mais que isso, uma mensagem de esperança a quem eu visito. Perceber o olhar da criança acreditando que é aquele herói que ela admira, dando uma força para ela, realmente não tem preço. As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão.